Eu decidi iniciar minha produção de geladinho, né? Sem um fornecedor, e aí tem algumas coisas da qual eu comprei pra me poder fazer meu geladinho e ganhar um dinheiro por fora, entendeu? Aí também tem um desenho que o meu filho me deu no Dia dos Pais, maravilhoso, olha só que beleza, gostei muito, ficou muito bonito, ele disse que é eu e ele. Aí pra iniciar a produção geladinho, eu simplesmente fui lá, passei um álcool na mão, porque tem que ter higiene, não é porque a gente é pobre que não tem higiene, joguei o suco ali, já é um sabor natural, e joguei também meu ingrediente secreto pra poder dar liga e ficar bonito pra caramba e muito gostoso, adicionei também o outro ingrediente também muito bom pra dar aquela liga e um sabor totalmente diferenciado e ficar muito bom. Olha eu jogando aí, tem que dosar bem pra não cair demais e porque dá muita espuma, essa espuma depois tem que separar e tirar. Eu tinha um funil, então decidi fazer um funil caseiro pra poder fazer o negócio e olha como é que tá funcionando muito bem, cara, tá descendo certinho, padrão, cai um pouco em cima da mesa, mas depois eu limpo. Fiz outros sabores como uva, também coloquei ali pra deixar padrão bonito pra caramba e top de linha e tá aí, ó, negócio difícil pra caramba pra poder amarrar e ruim e fiz também um sabor misto que é de tangerina com abacaxi também só pra dar aquela diferenciada na máquina, né? Essa produção que eu tô fazendo aí é pro pessoal poder experimentar, falar se tá bom ou não, porque toda crítica construtiva é bem-vinda e sempre agradecendo a Deus pelas coisas que tem. Eu nem tinha acreditado quando eu tinha terminado a produção também porque eu estava muito cansativo e o negócio também era ver se a geladeira ia ligar. Fui lá tentar ligar a geladeira, simplesmente eu tava abafado, muito tempo desligado e simplesmente foi lá e ligou e tava gelando pra caramba. Aí tá essa bagunça, tem que arrumar, botei a espuma ali na geladeira pra virar um sorvetinho e eu guardei as outras coisas também que sobrou pra deixar padrão, lavei o liquidificador da minha avó e fui lá colocar um lugar pra ela não ficar me falando na minha cabeça. E tá aí a produção, como é que ficou padrão. Olha só, gente, que delícia, que beleza que ficou. E tá aí, ó, graças a Deus aí, vamos usar a geladeira pra um bem maior.